Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo, claro, que sim, que você esteja muito bem. Bem-vindos ao meu canal e você que não me conhece porque chegou agora aqui através desse vídeo. Eu sou a Leoa, criadora de conteúdo aqui do canal Castelo da Leoa, onde eu trago diariamente novidades, produções em crochê, videoaulas, dicas de crochê e dicas de vendas e muito mais. Então, se você ama essas novidades, essas inspirações, eu convido você também para vir fazer parte aqui da nossa família de leuas bravas. Clicando aí em se inscrever, ativa o sininho de notificação em todas, tá? Para você ser notificada em primeira mão, sempre que a Leoa postar uma nova novidade, um novo conteúdo aqui, como lindas inspirações para vocês. Combinado? Simbora então, amores! Porque hoje eu trago aqui nesse vídeo, blog, um resultado de produção em crochê e um resultado de vendas, tá? Eu quero estar compartilhando, é algo um pouquinho diferente com vocês, porque eu estou trabalhando aqui com novidade, modelo novo, e é como eu sempre falo, a cada produção em crochê é uma caixinha de surpresa, principalmente em trabalhar com modelos novos, né? Quando a gente faz através até mesmo de se inspirar, é ir fazendo aí adaptação, ou até mesmo agregando, né? Acabamentos, detalhes diferentes. Então, o resultado aqui de produção em crochê e de venda tá sendo surpreendente, e eu espero que vocês, meus amores, também gostem desse tipo de vídeo, de conteúdo, que de alguma forma venha estar inspirando, incentivando aí o seu crochê e as suas vendas também. Principalmente iniciantes com crochê que têm dúvidas, né? Na hora de trabalhar com o estoque de pronta entrega, porque talvez não tenha aqueles pedidos de encomendas e ainda não consigam, né? Estar avaliando quais são os modelos que estão em alta, como trabalhar com essas produções em crochê, pra terem estoque de pronta entrega. Então, esse vídeo é exclusivo pra vocês, que gostam realmente de estar um pouquinho mais perto, tá? da minha realidade, da minha experiência aqui com o crochê e com as vendas. Então, não esqueçam de já agora, aqui no início desse vídeo, tá? Deixar aí o seu gostei, o seu super like, porque assim, tanto o YouTube e a Leoa vai entender que vocês estão acompanhando, gostando, que esse tipo de vídeo, conteúdo, tá sendo relevante aqui pra vocês. E, claro, amores, se vocês puderem estar aqui, ó, apoiando o meu trabalho aqui junto com vocês, pega esse vídeo, compartilha, tá? Com aquela amiga, aquele amigo, aquele grupo de crochê que você sabe que tem pessoas que amam estar se inspirando em crochê em vendas e traga eles aqui também pra conferir esse vídeo, esses resultados e eu espero que eles também gostem e venha fazer parte aqui da nossa família de leuas bravas. Combinado? Simbora, então! Porque antes de mostrar aqui pra vocês o resultado, falar pra vocês como eu estou trabalhando com essa novidade, com esse modelo novo, eu vou rodar a vinheta e eu já volto aqui juntinha com vocês. Então, simbora decolar nosso foguete, let's go! Roda a vinheta, amores! Hello, people! Meus amores! Simbora, então, conferir esses resultados, que são surpreendentes mesmo. Mas, antes, eu quero abrir aqui uma ressalta, uma observação, caso aqui houver alguma apressadinha de plantão que realmente não goste, né, de falatório, porque a Braba fala bastante e é sobre isso, mas eu espero, claro, que não tenha nenhuma apressadinha de plantão aqui nesse vídeo. Que aqui, claro, tenha bastante. Muito, meus amores, que amam também estar se inspirando em resultados. E, amores, essas informações acabam se tornando, pra quem gosta, em dicas de crochê, pra realmente, principalmente iniciantes com crochê, que às vezes ficam perdidas, né, na hora das produções, ou até mesmo de vendas, se observarem, né, o que eu sempre falo, além da inspiração de modelos, combinações de cores, vocês também, através das criadoras de conteúdos que compartilham pra vocês também, a experiência, a realidade, com cada uma dessas, né, vocês, o que gostarem, vocês se inspirem e agreguem aí pro seu trabalho, pras suas vendas, e, claro, eu espero, sim, que, através do que eu vou compartilhar aqui pra vocês, de alguma forma, sim, inspire, incentive bastante aí vocês. E eu já começo, amores, aqui esse vídeo, perguntando pra você, você trabalha com modelos econômicos ou com os modelos mais elaborados? Me deixa aí nos comentários, tá, pra Leoa saber, porque eu venho recebendo dúvidas também de muito meus amores que têm dificuldade na hora de estar escolhendo modelos, né, pra ter novidades, modelos novos, pra pôr no seu portfólio, no seu catálogo, assim, a gente sabe, né, que o nosso crochê, ele realmente se tornou algo assim, como que eu posso dizer pra vocês? Comercial. Muitas de nós, né, crocheteiras, antigamente, era mais por terapia, por hobby, que nós fazíamos, né, quer dizer, a Leoa não, porque eu sou uma crocheteira de agora, tá? Vamos dizer que eu sou Nutella, né, tem cinco anos que eu trabalho com crochê, mas sou mega feliz e mega grata pelo dom recebido, que através dele, né, eu transformei aqui em profissão, em ponte de renda. Então, realmente, é, muitas, tem dúvidas, né, na hora de escolher aí os modelos pra tá trabalhando. E isso é uma grande dificuldade pra quem não tem pedidos de encomendas. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa, né, pelo direct do Instagram, que ela me falou sim, que ela não consegue fazer através de inspiração de foto, ou até mesmo estar pegando uma base e modificando o bico de acabamento. Então, ainda existem muitas pessoas que até mesmo ainda não é iniciante com crochê, que já trabalha com crochê há mais tempo, mas que não consegue realmente fazer, né, adaptações, modificações, agregar acabamentos diferentes. Então, isso realmente, às vezes, acaba se tornando uma dificuldade, porque ficam sim na dependência, né, graças ao nosso bom Deus pra nós, né, eu não me considero ainda uma professora, mas eu tenho aqui no canal, né, videoaulas, então, realmente, pra nós que damos, que fazemos com muito amor e carinho as videoaulas pra vocês, e isso é muito prazeroso mesmo, a gente estar ensinando vocês, né, que precisam dessa ajuda. Mas, nem sempre a gente consegue, né, estar trazendo todo tipo de ajuda. E por que que eu estou falando sobre isso, tá, amores? Entendam bem. A leoa sempre vinha trazendo bastante aqui pra vocês, modelos de tapetes, jogos de banheiro, mais econômicos, aonde realmente eu dou a prioridade a trabalhar com as minhas sobrinhas de barbantes, que é material do mesmo jeito, né, foi comprado, pago do mesmo jeito, porém, estão aqui, né, no meu ateliê, parado, no meu castelo, né, olha aqui, ó, multicolors, é que não dá pra me mostrar pra vocês, ali atrás, tá, assim, aqui eu tenho uma vitrine, só de cones abertos, então, realmente, vai sobrando bastante, e a gente acaba dando prioridade, até mesmo, porque, não é mesmo, amores? É produção mais rapidinha a gente trabalhar com os modelos econômicos, mas, uma vez, também, eu vi um vídeo, se eu não me engano, tá, que virou bastante polêmica de uma colega, aonde ela relatou e falou sobre isso, sobre os modelos econômicos, que acabam se tornando cansativos, é, virou uma polêmica, isso, eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não conversei com ela, né, a respeito disso, nem tinha pensado em trazer aqui, assim, dessa forma, pra vocês, mas, veio agora, na mente, e eu estou falando. Como eu falei, é um vídeo, blog, realidade, é pra quem realmente gosta, né, do falatório da Braba, de ir ouvindo a minha opinião, o meu posicionamento, sobre a minha experiência com o crochê e com as vendas, e tá tudo bem, é tudo sobre isso, amores. Então, realmente, na época virou polêmica, mas eu super apoiei o conteúdo da minha colega, da minha amiga. Por quê? Realmente, os modelos econômicos, amores, se tornam um vício. A gente pega ali, faz a produção, bem rapidinha mesmo, acaba gastando menos material, com isso, a gente consegue vender com valor promocional, fazer ações de vendas, e isso é maravilhoso, incrível, porque a gente também consegue ir trabalhando com as nossas sobrinhas de Barbantes, que às vezes não dá pra fazer os pedidos de encomendas, ou até mesmo aqueles trabalhos mais elaborados, ou até mesmo mais quantidades de peças. Porém, eu não estou aqui falando mal dos modelos econômicos. A Leô Abraba ama trabalhar com as sobrinhas de Barbantes, com os modelos econômicos, eu sou apaixonada, e eu consigo sim, através das bases que eu amo, através desses modelos, e transformando eles, agregando aí acabamentos, bicos de acabamentos diferentes, alguns detalhes, que quem olha, às vezes nem entende, quem realmente, que nem as minhas rainhas clientes, se eu falar pra ela, esse modelo é simples, no ver dela, não, é um modelo elaborado, e isso ajuda também as nossas vendas. Porém, eu vinha pensando bastante, isso não é de agora, é desde o final do ano. Lembrando aí dos meus primeiros amores, né? Que era o quê? Os modelos mais elaborados, com flores, com bicos de acabamentos. No meu início, amores, com o crochê, eu só gostava de fazer trabalhos extremamente, como que eu posso dizer pra vocês? Com grau de dificuldade. Era sobre isso, eu passava noites e noites ali, crochetando, desmanchando, até ter o resultado, que realmente, ao meu ver, tinha ficado ali, ó, mara, de maravilhoso, incrível. E isso, é o quê? É praticar, né? Eu poderia ter começado, sim, pelos econômicos, pelos mais fáceis, mas, a Leoa Braba tem esse defeito, ou é qualidade, eu não sei o que dizer pra vocês, eu sou intensa mesmo, então, quando eu conheci esse dom, né? Que é o peito à mão, eu me apaixonei, e eu quis me aventurar, e eu quis realmente, testar os meus limites, ver o que eu conseguia fazer, né? Eu não sabia fazer uma correntinha, mas, eu já fui ali, assistindo as videoaulas, é, vendo, né? Os blogs, e fui me apaixonando, cada vez mais e mais, pelos trabalhos, né? Elaborados. Então, eu gostaria também, de ter trazido aqui nesse vídeo, né? Fotos antigas, é, de trabalhos, aqui da Leoa, que eu ia mostrar pra vocês, certinho. Vamos ver, né? Se eu vou subir esse vídeo, hoje mesmo, ou amanhã, não sei, e aí, se eu conseguir, eu vou pôr aí, no final do vídeo, alguns trabalhos, pra vocês verem, que eu não estou falando bobagem, não estou aqui inventando, realmente, é o que eu gostava de trabalhar, com as florzonas, com os modelos diferentes, muito deles, eu tinha que acompanhar, a videoaula, do início ao fim, e é sobre isso, então, realmente, ao passar do tempo, foram chegando demandas de pedido de encomendas, aonde eram elaboradas, e com isso, eu fui focando nos modelos econômicos, pra assim, eu conseguir agregar também a minha renda, e com isso, ter em estoque, né? Pronto, entrega. Então, eu fui conseguindo, trabalhar aí, 10, 12 horas, com as produções em crochê, dividindo elas, entre os pedidos de encomendas, só que isso, chega um momento, que eu acredito, que não se trata somente, de quantidade, a gente começa, a sentir um pouquinho de falta, de usar a criatividade, a gente começa a sentir falta, de ver trabalhos diferentes, eu não sei você, mas, pra mim, eu comecei a ter esse tipo de sentimento, e lembrar aí, dos meus primeiros amores. Então, como eu disse, não tô aqui, jamais, né? Pra falar mal, dos modelos econômicos, feito com as sobrinhas de Barbados, eu vou continuar trabalhando com eles, já tenho aqui, bastante novidade, pra vocês, que em breve, eu vou trazer aqui, lindas inspirações, pra você, que também, precisa lucrar aí, com sobrinhas, espero que a cada novo modelo, nova combinação, que alguma delas, venha estar, inspirando vocês, mas, eu tô aqui também, meus amores, colocando bastante, tá? Em prática, a minha criatividade, pra realmente, né? O meu crochê, não se tornar, algo assim, que eu venha, olhar, e enjoar, de tá fazendo, meu crochê. Acredito, que eu nunca vou enjoar, porque eu amo, né? A todo momento, tá com agulha, aqui, na mão. Mas, eu acredito, que vocês estão, entendendo, que eu tô tentando, passar aqui, nesse vídeo, pra vocês, principalmente, iniciantes com crochê, e também, os amores aí, que tem dúvidas, de modelos, quais os modelos, estar trabalhando, na sua pronta entrega. Então, como eu disse, conversei, não foi só com uma pessoa, tem várias pessoas, que já me relatou, que não consegue fazer, se inspirando, tem que ter ali, né? O passo a passo, as youtubers, professoras, ensinando mesmo. E tá tudo bem, por isso, tá, amores? Um passinho, de cada vez, um dia após o outro, um dia de cada vez, a gente vai se aprimorando, como a Leoa disse ali, pra vocês, eu passava, noites e noites, acompanhando, vídeo aulas, pra realmente, ter o resultado, que eu gostaria de ter. E hoje, sim, há muito tempo, eu consigo fazer, através de inspiração de foto, eu consigo fazer, trocando aí, bicos de acabamentos, né? Então, realmente, eu fui me aprimorando. E ainda estou buscando, cada dia, mais e mais, né? Me aprimorar, assim, dessa forma, e trazer sempre aqui, como lindas inspirações, pra vocês, que gostam, né? De acompanhar, o trabalho da Leoa. E, claro, amores, estão me questionando, sobre videoaulas, né? Leoa, tem videoaula, desse modelo? Tem videoaula, daquele modelo? Não. Muitos que eu, vou trabalhando, eu, eu, às vezes, não ponho aí, a videoaula pra vocês, né? Porque, quando eu faço, através do meu conhecimento com o crochê, se eu lembro, é, a primeira vez, que eu fiz, acompanhando videoaula, que nem o modelo, que eu faço aqui, bastante, que é o modelo mais vendido, do momento, da Janine, aí, eu coloco pra vocês, a videoaula, mesmo trabalhando, com bico, de acabamento diferente, agregando detalhes diferentes, eu procuro, de alguma forma, ajudar vocês, porque, ali, sim, eu só fui, realmente, né? Agregando, ali, os meus acabamentos diferentes, até mesmo, às vezes, fazendo as minhas adaptações, pela minha tensão de ponto. A Leoa é canhota, tá? Então, pra muitos trabalhos, eu tenho que, realmente, tá sempre ali, ó, analisando, certinho, porque eu gosto, né, que o meu trabalho, fique aí, impecável, eu sou loucamente, apaixonada, pelo feito a mão. Então, às vezes, é, como esse modelo aqui, né, que eu fiz, eu não coloquei a videoaula, já me perguntaram, tem videoaula, Leoa? Não tem, amores, que eu saiba, não tem, né? Se tem algum parecido aqui, na plataforma do YouTube, amém, né? Vocês procurem aí, pode tá se inspirando, fazendo, fiquem à vontade. Mas, a Leoa não, não coloca pra vocês, por quê? Porque, às vezes, também, quando eu coloco, e eu faço de forma diferente, eu também sou questionada, pelos meus amores. Leoa não tá ficando igual, Leoa ficou diferente. Então, é tudo muito complicado, muito relativo. Às vezes, a Leoa fica aqui, piradinha da cabeça, com muito meus amores. Mas, eu amo muito tudo isso. Então, realmente, é, eu desanimei, das videoaulas, eu fiquei bem desmotivada, porque a videoaula, acaba dando um pouquinho mais de trabalho. a gente acaba dedicando um pouquinho mais do nosso tempo. E, às vezes, eu percebo, né, que os, é, é muitos modelos parecidos, iguais. E, aí, realmente, eu percebo que o interesse, é mais pelos blogs de crochê. Então, às vezes, eu, eu penso, ah, não vou fazer videoaula, acho que não é interessante, para os meus amores. Então, por isso que eu falo sempre, né, que, por isso, é, a sua participação, perceber se vocês, realmente, estão gostando, é importante, para ver se está sendo relevante. Porque, a partir do momento que eu trago, uma lindeza dessa aqui, e vocês gostam, Leoa, tem videoaula? Não tem. Quero videoaula, traga para nós. Às vezes, aparece bastante aí, meus amores, quero videoaula, e eu fico, imensamente feliz, né, e muito honrada, de realmente, vocês gostarem. Mas, é uma grande minoria, e isso, realmente, acaba deixando a gente, aí, um pouquinho, desanimada, né? Mas, por que, que eu também, estou dizendo isso? Porque, eu pretendo, sim, estar trazendo, aqui, para vocês, algumas videoaulas. Então, é muito importante, mesmo, que a cada novo trabalho, que vocês vejam, se vocês gostarem, e não conseguirem fazer, através de inspiração, de print, de foto, porque eu deixo, também, lá no Instagram, Castelo da Leoa, no Facebook, também, na minha página, né, Castelo da Leoa, como lindas inspirações, para vocês, do feito à mão, também, né? Então, se você não acompanha, a Leoa, o Castelo da Leoa, no Instagram, aí, na descrição do vídeo, tem o link, para você, ser redirecionada, e acompanhar. E, eu vou deixar, também, tá, amores? O video vlog, desse lindão, aqui, que é modelo novo, novidade, que eu estou trabalhando, e, como eu já falei, aqui, bastante, eu não sei, nem quantos minutos, que está, acho que quase 20, mas, eu espero, que vocês, estejam gostando, aqui, de ver um pouco, dessa realidade, que eu trago, aqui, para vocês, porque, esse conteúdo, realmente, é, para, é, vocês, estarem um pouquinho, mais perto, aqui, da Leoa, do meu trabalho, e, eu também, ficar um pouco, mais perto, de vocês, aqui, que acompanham. Enfim, é, como eu estava dizendo, né? É normal, ter essas dificuldades, de estar, modificando, os trabalhos, tenha paciência, como eu sempre falo, o segredo, para o sucesso, do feito a mão, é, muita paciência, amor, carinho, dedicação, determinação, mesmo, que é o faz, o desmancha, sou super a favor, tá, amores, de vocês assistirem, bastante, videoaulas, nossas, aqui, que a gente traz, com muito amor e carinho, para vocês, e dedicação, mas, eu também, é, não vou deixar, de ser super sincera, aqui, com vocês, transparente, de falar, para vocês, aprenderem, também, a usar, um pouquinho, a criatividade, de vocês, realmente, investirem, no trabalho, de vocês, porque, a gente sabe, eu tenho, a minha mídia social, que é o Instagram, o Facebook, e outras, e a gente sabe, que é muitas, colegas de artes, que é muitas, pessoas, que estão, trabalhando, com artesanato, como fonte de renda, e o que, vai levar, você, a ser, uma crocheteira, de sucesso, a ter, novidades, no seu, portfólio, no seu, catálogo, e vou trazer, sobre catálogo, também, que meus amores, está pedindo, tá, fiquem calmas, aí, que vai vir, bastante coisa legal, bacana, para vocês, que gostam, desses tipos, de vídeo, de conteúdo, então, você, trabalhando, aí, usando, criatividade, não só, de modelo, você, pode, também, acompanhar, a videoaula, mas, tentar, trabalhar, aí, ó, a sua, criatividade, com combinação, de cores, tá, a leoa, também, vai vir, trazendo, sobre isso, sobre, combinar, as cores, porque, eu amo, de paixão, eu amo, colorimetria, né, e, em um próximo, vídeo, aí, conteúdo, eu, vou falar, bastante, sobre isso, também, sobre, combinar, as cores, tá, eu, disse, para vocês, que, as dúvidas, os pedidos, de vocês, está sendo, aqui, ó, quer dizer, aqui, está sendo, aqui, ó, todos, anotadinhos, tá, amores, a leoa, está anotando, cada um deles, com muito amor, e carinho, avaliando, e trazendo, claro, de uma forma, que eu consiga, estar trazendo, para vocês, passando, aqui, um pouco, da minha realidade, então, é isso, agora, eu vou falar, aqui, para vocês, né, que estão, aqui, acompanhando, gostando, e, eu vou compartilhar, algo, surpreendente, tá bom, eu fiz, aqui, um modelo, que foi, esse aqui, que eu mostrei, para vocês, tá, e, como eu disse, a primeiro momento, eu fiz aqui, o meu tapete, né, eu fiz, trabalhando, um pouquinho, mais, é, para, na minha hora extra, mas, fui trabalhando, amores, ali, ó, tranquilamente, eu estou, assim, o ano, de 2023, eu sou, um Porsche, sem freio, sim, mas, eu estou, assim, de um jeito, que, realmente, tendo, aqui, um amor, um carinho, um cuidado, com a leoa, porque, eu acredito, que tem, muita, coisa, nova, muita, coisa, boa, chegando, então, fui, trabalhando, aqui, ó, devagarzinho, para ter, esse lindo resultado, quem acompanhou, viu, essa lindeza, aqui, né, de modelo, de tapete oval, com aplicações, aqui, de flores, roseta, com esse botão, aqui, de rosa, e folhas, coisas, coisa mais linda da vida, amores, eu sou dessas mesmo, eu sou loucamente, apaixonada, aqui, por cada produção, em crochê, quando, realmente, eu passo a minha produção, e eu não gosto, eu desmancho, juro por Deus, para vocês, eu desmancho, e aqui em casa, todo mundo fica maluco, porque, às vezes, o que eles gostam, ao meu ver, eu já conheço, o gosto, das minhas clientes, e eu sei, que realmente, não ficou legal, bacana, então, eu desmancho, sem dó, então, é isso, trabalhei, com esse modelo, aqui, e realmente, quando eu finalizei, essa produção, em crochê, eu fiquei, encantada, com o resultado, falei para vocês, que foi através, de inspiração, de foto, e também, eu fiz, através do conhecimento, aqui, da base, né, através, da musa, né, que eu amo de paixão, a Luísa Delu, que eu brinco, e brinquei, nesse vídeo vlog, quando eu crescer, eu quero ser, uma crocheteira raiz, igual a Luísa Delu, e eu falo isso, pelo quê? De ter hoje, aqui, o canal, Castelo da Leoa, e tá aqui, diariamente, junto com vocês, meus amores, então, um dia, quando eu crescer, eu quero, realmente, poder estar aqui, ó, no canal, Castelo da Leoa, trazendo, muita inspiração, incentivo, pra muitas pessoas, que muitas iniciantes, com crochê, lembre, né, do trabalho, aqui, da Leoa, com muito amor, e carinho, então, o intuito, aqui, também, é esse, né, não só as vendas, mas, também, levar, aí, inspiração, pra muito, meus amores, do feito à mão, então, é, a base, eu fiz no meu conhecimento, ali, da, da base, do tapete, Gisele Maria, da Luísa Delu, e, claro, amores, fui aí, ó, fazendo, né, as minhas adaptações, devido a tensão de ponto, a gente sabe, que cada uma, tem a sua laçadinha especial, é, tem aí, o seu jeito, né, de fazer, né, a sua produção em crochê, então, por isso, também, eu acho importante, que nós, criadoras de conteúdos, que temos aqui, o canal, né, é, sempre que, é, os inscritos, pedem algum tipo de ajuda, também, é muito importante, a gente trazer, né, porque o intuito, é esse aqui, é, realmente, trazer aqui, bastante ajuda, pra vocês, aí, com o trabalho de vocês, e aí, eu tive esse resultado, maravilhoso, compartilhei, esse vídeo vlog, com vocês, como eu disse, vou deixar na descrição do vídeo, e claro, é, foi num sabadou, né, tem, foi recentemente, que eu mostrei pra vocês, essa lindeza aqui, fiquei muito feliz, em perceber, que muito meus amores gostaram, e é tudo sobre isso, nada seria possível, sem vocês aqui, pra tá acompanhando, gostando, se inspirando, então, recebam aí, tá, o meu carinho, o grande beijo, da Leua Braba, porque a cada novo trabalho, que eu trago, a cada novo conteúdo, eu fico muito feliz, mesmo, em perceber, que vocês, gostam aí, bastante, e aí, amores, foi no sábado, finalzinho da tarde, é, que eu liberei, esse vídeo pra vocês, eu gravei no mesmo dia, e liberei, e o resultado de venda, é surpreendente, tá, no mesmo momento, uma cliente viu, e ela simplesmente, se encantou aqui, por esse modelo, de tapete, então, ele foi vendido, no mesmo momento, sem anunciar, pra venda, sem postar, sem divulgar, as minhas, rainhas, clientes, que são anuais, né, nem elas mesmo, meu cachorrinho, tá batendo na porta, é sobre isso, nem elas mesmo, é, viram aqui, a delicadeza desse trabalho, não tiveram essa oportunidade ainda, então, é sobre isso, que eu queria falar pra vocês, tá, tem modelos, que realmente, a gente, às vezes, tem medo, né, de ousar, de realmente, mudar aí, o nosso catálogo, ter uma novidade, diferente, com medo, de realmente, acabar gastando, um pouco mais de material, porque ele não ficou, um modelo, de tapete econômico, ele, ele foi gasto aqui, quase 500 gramas, né, de barbantes, pra fazer esse modelinho aqui, mas, a gente não pode, deixar esse medo, nos atrapalhar, com o nosso trabalho, se você, realmente, é, gosta de trabalhar, com pronta entrega, com novidades, a gente precisa, sim, ousar, da criatividade, quando eu falo, ousar da criatividade, não é somente, em você ser, uma inspiração, em pessoa, em criar modelos, mas, também, tem bastante, aqui, na plataforma do YouTube, vídeo-aulas, de modelos, luxuosos, maravilhosos, né, que eu quero, também, estar fazendo, fazendo, e é sobre isso, tá, amores? Então, realmente, ela se encantou, e aí, eu não, não postei, não divulguei, não coloquei, ainda, né, no meu portfólio, no meu catálogo, e fiquei, muito feliz, e muito grata a Deus, né, de tanto aqui, o resultado, da minha produção, ter dado super certo, porque a gente sabe, que trabalhar, com modelo novo, dá um pouquinho, mais de trabalho, a gente tem que, tá, analisando certinho, né, a cada carreira aí, ou até mesmo, analisando, o bico de acabamento, que nem aqui, tem o ponto puff, pra ver se, realmente, não fica repuxando, ou até mesmo, se não fica aí, sobrando pontos, então, dá um pouquinho, mais de trabalho, mas, fiquei muito feliz, e muito grata, né, de perceber, que isso, que veio brotando, aqui, no meu coração, acredito, que foi um download, aí, de Deus, que realmente, meu coração, explodiu, lembrando, dos meus, antigos trabalhos, do meu início, com crochê, deu super certo, porque, quando o resultado, da produção, em crochê, dá certo também, a gente, analisa, e observa, pelo resultado, de venda, tá, amores? Se você faz, aquele modelo, e ele é vendido, aí, de forma rápida, querendo ou não, você nem postou, ou você fez aquele spoiler, mostrou para a cliente, ela já se interessou, você aposte aí, faça mais combinações de cores, porque é sucesso de vendas, certo? Então, era isso, que eu queria trazer aqui, para vocês, falar sobre isso, sobre esse meu projeto, de também, estar trabalhando, com muitos modelos, luxuosos, mais elaborados, com riqueza de detalhes, e eu espero, que as demais novidades, que em breve, eu vou trazer aqui, para vocês, façam o maior sucesso, tanto aqui, para vocês, que gostam, né, de se inspirar, que vocês venham gostar, de cada uma delas, e também, faça sucesso, de vendas, com as minhas rainhas clientes, então, esse lindão aqui, já tem sua dona, é uma nova rainha cliente, tá, aqui do castelo, e eu já estou mega feliz, né, de através aqui, da minha produção em crochê, ter conquistado, mais uma nova cliente, e claro, amores, eu vou precisar, fazer aqui, é, já, quer dizer, já estou fazendo, estou finalizando, tá, porque ela gostou, do modelo, se encantou, e como eu disse, naquele vídeo, a minha preferência, né, o meu desejo, era estar fazendo, um jogo de banheiro, porque eu acho aqui, que nessa cor, e nesse modelo, iria ficar lindo, né, e aí, ela realmente, adquiriu, como jogo de banheiro, tá, já está quase finalizadinho aqui, é, já me deixa aí, também, ó, nos comentários, se você quer ver, tá, essa lindeza aqui, de produção, como jogo de banheiro, porque eu preciso, amores, correr aqui, porque eu preciso, estar entregando, essa nova rainha cliente, pelo jeito, ela é bem ansiosa, e ela já está aguardando aqui, chegar na casinha dela, essa lindeza, tá bom? Então, vamos aí, né, ver se eu consigo, trazer esse vídeo vlog, para vocês, em detalhes, dessa novidade, modelo novo, mais agora, como novidade, jogo de banheiro, você quer ver? Deixa aí, ó, no campo de comentários, Leoa, eu quero, e se você, quer a videoaula, também, deixa aí, eu quero, Leoa, que eu vou amar, saber, né, se realmente, vocês gostaram aqui, de ver esse trabalho, tá bom? Então, é isso, amores, já falei aqui, bastante, como eu disse, né, espero em Deus, que aqui, nesse vídeo, não tenha, nenhuma, apressadinha de plantão, para ficar, colocando aqui, no meu vídeo, comentários, desnecessários, porque, como eu sempre falo, a opinião é livre, mas, a gente também, tem que ter muita consciência, do que a gente pensa, né, e fala, porque, pensar, é uma coisa, falar, é outra, né, eu prezo muito, né, o respeito, com o trabalho, de cada pessoa, então, eu acredito, que respeito, é uma via de mão dupla, é dando o que se recebe, e, por isso mesmo, eu acabo, de certa forma, às vezes, é pouquíssimo, tá, amores, vamos dizer assim, que é uma minoria, mas assim, minoria mesmo, que realmente, o que não acrescenta, às vezes, eu nem respondo, eu removo, tá, os comentários, então, é perca de tempo mesmo, porque aqui, para a Leoa, o tempo é precioso, é lindeza, é dinheiro, e é sobre isso, simbora, então, meus amores, eu espero, de coração, que vocês, que chegaram, aqui nesse vídeo, até aqui o final, vocês tenham gostado, bastante, de conferir, todo esse falatório, da Leoa Braba, trazendo aqui, um pouco, dessa realidade, experiência, com crochê, com uma venda, maravilhosa, tá, não vou falar, para vocês, é, qual é o valor, de venda, que eu vendi, porque eu estou, finalizando o jogo de banheiro, e eu vou correr aqui, para gravar, o vlog de crochê, para vocês, tá bom? Então, eu vou trazer, em detalhes, para vocês, esse jogo completo, com todas as informações, que para você, que gosta, acaba se tornando, dicas de crochê, inspiração, e incentivo, aí, com a sua produção, e com as suas vendas, e é isso, meus amores, espero, que vocês tenham gostado, essas dicas, de crochê, é, giramento de chave, o palatório, da Leoa Braba, se você, realmente, é iniciante, com crochê, tá perdida, na hora de fazer, os modelos, na hora de fazer, suas vendas, volta, assiste o vídeo, que aí, você vai entender, tudo isso, que a Leoa, quis dizer, para vocês, que é o que, que é o que, amores, é realmente, a gente, sair, da nossa, zona de conforto, vamos trabalhar, sim, com os modelos, econômicos, com as sobrinhas, de barbantes, mas, se você, realmente, é dessas, igual a Leoa, que ama, o peito a mão, acredito, que eu sou, loucamente, apaixonada, você, também, vai se esforçar, aí, um pouquinho, mais, para trabalhar, com novidades, para pôr, no seu portfólio, no seu catálogo, que as suas clientes, ou as futuras clientes, vai olhar, assim, vai fazer, nossa, nossa, eu não acredito, que essa crocheteira, fez esse modelo, maravilhoso, e com isso, você vai, realmente, tocar, aí, o coração, de alguém, para comprar, o seu trabalho, aí, de forma rápida, aonde você, vai se sentir, muito feliz, e muito realizada, com o seu crochê, e com as suas vendas, combinado, meus amores, me perdoa, por esse vídeo longo, tá, mas, eu amo, estar aqui, à frente, do canal, Castelo da Leoa, criando conteúdo, para vocês, passando, tudo isso, aqui, para vocês, de forma, assim, carinhosamente, mesmo, e é isso, tá bom, gostou, deixa o seu gostei, seu super like, participa, aí, nos comentários, como eu disse, ajuda aqui, o trabalho da Leoa, porque o YouTube, e as demais, tá, plataformas, está do babado, não tá entregando, tá, os nossos conteúdos, então, o meu trabalho, aqui com vocês, é trazer tudo isso, com muito amor, carinho, e dedicação, e eu conto, sempre, com o seu apoio, e carinho, também, pega o vídeo, compartilha, com a amiga, com o amigo, vai jogando, aí, amores, para todo mundo, assim, realmente, o YouTube, entende, que é relevante, o Caleoa, traz aqui, para vocês, e ele mesmo, ajuda aqui, o meu trabalho, de estar, divulgando, né, os vídeos, para mais pessoas, e faça um tour, tá, aqui, pelo nosso castelo, porque tem, lindas, inspirações, para vocês, tem, vídeo-aulas, de modelinhos, econômicos, que eu amo, de paixão, com sobrinhas, de barbantes, tem muita coisa legal, bacana mesmo, faz um Leoa Flix, tá bom? Combinado? Simbora, então, meus amores, eu agradeço, o seu carinho, a sua participação, aqui, nesse vídeo, até aqui, o final, parabéns, a você, que chegou, aqui, nesse vídeo, até o final, realmente, você faz parte, aqui, da família, de Leoas Brabas, fortes, corajosas, com artesanato, crochê, empreender, e vender, bastante, nosso crochê, e eu fico, muito feliz, de ver, ali, no meu Insights, tudo rosinha, e perceber, que realmente, vocês, são maravilhosas, e incríveis, que estão, sempre aqui, juntinhas, com a Leoa, mesmo a Braba, falando bastante, e é sobre isso, amores, fiquem todas, com Deus, tá, que Deus, abençoe, imensamente, a vida, de cada uma, de vocês, a nova, semana, de vocês, vai ser, uma, semana, incrível, blindada, pelo, todo poderoso, Deus lindo, eu acredito, amores, que está, chegando, novidades, coisas, boas, chegando, então, simbora, né, fazer acontecer, porque, barbante parado, não vira crochê, e é tudo, sobre isso, é surpresas, vindas, direto, da mão, do nosso, sócio, poderoso, Deus lindo, amém, você crê, acredita, então, simbora, amores, bora decolar, nosso foguete, fiquem todas com Deus, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, que eu tenho certeza, que você que chegou aqui no final, até aqui o final, você gostou, e eu tenho certeza, que o nosso próximo, vai ser maravilhoso, como esse, e, um grande beijo, a todos, amores, fiquem com Deus, meus amores, gratidão, pelo carinho de vocês, vocês, realmente, são pessoas, maravilhosas, incríveis, muito obrigado mesmo, tá, por cada vídeo, assistido aqui, que vocês ficam, caleou aqui, até o final, vocês também, são, a minha inspiração, incentivo, e motivação, sempre, de estar aqui, trazendo, o meu trabalho, o meu feito a mão, que eu falo, né, que é a minha arte, a minha paixão, com muito amor, carinho, e dedicação, para vocês, tá bom, é sobre isso, let's go, vamos trabalhar, um grande beijo, a todos, amores.